Bom dia, senhores! Falando aqui é o Capitão Baron, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Ivaiporá. No próximo domingo, 21 de maio, se encerram os estágios operacionais dos 28 alunos formados neste núcleo de ensino, representando um marco importante na jornada desses guerreiros que tiveram a oportunidade de aplicar suas habilidades em cenários e ocorrências reais, sob supervisão experiente da tropa em prontidão, demonstrando um alto nível de competência, capacidade e dedicação. 28 bombeiros que integrarão o serviço de socorro de nossa cidade. Essa data marca o fim de um ciclo de mais de 1.500 horas de aulas teóricas e práticas, estudos e atividades intensivas, no dia e na noite, no frio e no calor, na água, na terra e no ar, em 36 disciplinas, iniciadas em 8 de agosto de 2022, para 420 alunos em todo o território paranaense, adquirindo habilidades essenciais em áreas como combate a incêndios, resgate e salvamento, primeiros socorros, gerenciamento de crises e muito mais. O rigoroso treinamento preparou-os para enfrentar situações desafiadoras e emergências complexas, com confiança e profissionalismo. Foi um período de muito estudo, treinamento, sofrimento, cansaço e superação. O mérito é deles, mas quem ganha é a população, um importante reforço e investimento. Dia 25 de maio, 11 horas da manhã, no Palácio Iguaçu, na capital do Estado, será a formatura solene do curso de formação de praças bombeiros militares, perante o governo do Estado, suas famílias e sociedade. Um momento de celebração e reconhecimento do notável feito desses novos bombeiros. Convido a todos para que acompanhem e se juntem a nós nessa ocasião especial, para que recebam o efetivo pronto para servir e proteger os cidadãos com excelência. Obrigado.